Bom dia, bom dia, boa tarde né, acho que é boa tarde Aí pessoal, vem aqui pegar Fonte de umidade pros Tenebra Aqui a gente tá pagando 20 centavos No quilo 200 quilos de abóbora aqui Tem mais um tanto ali ó Tudo pra gerar comida Tenebra Olá Tenebeiros, Tenebeiros do Brasil e do mundo Eu estou aqui, você tá aí Estamos aqui no Youtube pra falar sobre o Tenebrio O inseto que vem revolucionando o Brasil e o mundo E principalmente lá no mundo aí E hoje nós estamos aí dando passos né Passos largos já Que já tá tendo tanta pesquisa Tanta gente aí interessada agora Em colocar já a farinha de inseto pra ração humana Mas ainda muito a explorar ainda Sobre a ração animal Muito a explorar ainda Preconceitos vão ser quebrados O sistema todo tá evoluindo Tá vindo com novas formas É só uma questão de tempo agora Pra coisa realmente implodir Ela já tá aí na cara Tá todo mundo se perguntando Será isso, será aquilo Mas tá aí Pessoal, tá aí um vídeo Que eu vou mostrar aí pra vocês Do nosso amigo do Sales Sales Insetos Que Comprou ali as abóboras Pra dar pros seus Tenebrio Tá aí o vídeo aí pra vocês E também não podemos deixar de falar Da nossa promoção A super promoção Da Proceto A Proceto Que está com uma baita de uma promoção Ligada aqui ao Café com Tenebrio Lembra bem Esse dia um rapaz ligou lá pra Proceto Pediu Tá, mas daí falou Falou, negociou Aí depois ele foi E escutou no meu canal de novo aqui Escutou no canal do Café com Tenebrio E ligou de novo pro Ricardo E disse Peraí A promoção é feita lá Pelo Café do Tenebrio Se você viu É uma parceria que eu tenho com ele Então daí a promoção Entra pra você Então pessoal É o seguinte Três mil Tenebrio gigante Larvas de Tenebrio gigante Três mil Por trezentos e cinquenta reais E mais o frete Beleza São três mil Tenebrio gigante Trezentos e cinquenta reais Mais frete Temos aqui a outra promoção Que é dois quilos de Tenebrio Molitor Dois quilos Tá Por quatrocentos e sessenta reais Frete grátis São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul As entregas são feitas E o lotes de Tenebrio gigante Que são Toda semana lotes novos Toda semana lotes novos Nós não mandamos lotes velhos pra você São lotes que estão em produção Como a gente age aqui naquela produção Pega ali o Tenebrio Não fica escolhendo ser baixo ou firme A gente pega o lote Bota na caixa e produz Tá São cem besouros de Tenebrio gigante A cento e cinquenta reais Mais frete Paraná São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Não esqueçam de dizer aqui no telefone E dizer ali pro Ricardo Eu vi no Café com Tenebrio A promoção e quero participar E o Ricardo vai dar um Um cardápio pra você Do que ele pode negociar com você Aqui por meio Do Café com Tenebrio E estamos aqui Maravilhados aqui Em saber Que muita gente aí gostou aí Dos vídeos Que foi apresentado Sobre alimentação animal Tá pessoal Então Aqui vamos aí Eu vi um vídeo ali Do professor ali Que mandaram Então vamos esclarecer Umas coisas assim De imediato De imediato Na granja de frango Na granja de frango Não é colocado Tenebrio Vivo Tenebrio Vivo Pra granja Geralmente tem De dezesseis mil A trinta e dois mil Frango Então é uma área industrial Vai com ração Que nem eu já falei Muitas vezes aqui E também a gente não dá Tenebrio Direto para os porcos Tá Aqui no Brasil Não é proibido Até Alimentar Com esses insetos Mas é o seguinte Mas aí muda tudo Se você tem Um pequeno lote De galinha De galinha No seu sítio E você quer Produzir o seu A sua ração Você pode Dar tenebre Eu posso dar Uma música soldada Claro que pode Não tem problema nenhum Desde que esses Insetos Estejam Produzindo Em local limpo Sem contaminação De outros insetos De baratas Ratos E etc E etc Que a galinha Também vai pegar doença Então para ter Você vai poder dar Sem dúvida nenhuma Palar gato E gecos Não tem como Não dar inseto vivo Você tem que dar inseto vivo Então há uma diferença Em você criar Um animal exótico Na sua casa Dar um inseto vivo Tá Hoje a legislação Parece que está abrindo Para aranhas também Então é diferente É diferente De você ter Uma grande criação Industrial E dar inseto Para essa área Por exemplo Foi conversado Com uma pessoa Que cria RAM E ela Vende RAM Para altos Restaurantes Finos E ele mesmo Falou Eu gostaria Muito sim De dar inseto Vivo Para minhas RAM Elas iam desenvolver Muito melhor Por quê? Porque eu já fiz Um teste em lote Mas esse lote Eu não coloquei Nunca para vender Esse lote Foi abatido por mim Consumido por mim Para eu experimentar Para eu ver Como é que era a carne Como é que foi a carcaça E realmente Teve realmente Muito aproveitamento Só que Eu tenho muitos Ele falando Eu tenho muitos clientes Que visitam aqui O meu ramário E eu deixo As portas abertas Aqui com toda Segurança De higiene Tudo De longe Não pegar na mão Imagina se eles Chegarem aqui E ver eu Dando larvas Imediatamente A pessoa Vai ter Um pouco De preconceito E vai falar Para outras pessoas Lá ele dá larva Então ele tinha medo Das pessoas Então por causa Do preconceito E de não entender Todo esse sistema alimentar Não ia mais Consumir a ram dele Nos restaurantes Então ele preferiu Ainda trabalhar Então com a ração Só Só com a ração E usar aquele método Com aquela maquininha De tremer a ração Por que? Por causa do preconceito E das pessoas Não entender Que uma larva De tenebre Uma larva Da mosca soldada É muito melhor Do que da própria ração Então Em outros termos técnicos É muito melhor Claro Dar in natura Para o animal Sem dúvida nenhuma Mas Por causa disso aí Eu estou dizendo aqui De um ramário Que fez um teste O dono mesmo Fez um teste E viu Que saiu Ele mandou para o laboratório A RAM Tudo E deu tudo certo Só que ele não deu continuidade Por causa dos clientes Ele ficou com medo dos clientes E eu não vou falar quem foi Mas foi uma conversa Que eu tive Há muito tempo atrás Então Já não é mais fresca Já caiu já no buraco Ninguém vai saber quem é Então Por isso que eu estou falando aqui Agora Claro Que Produzir tenebre Farinha de tenebre Para dar para a indústria Vai ser Vai ser bom Claro que vai ser bom Ah vai precisar de milhões de toneladas Mano Na China Isso faz milhões e milhões de toneladas De 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 tenebre De lavas É assim ó É que nós temos que aprender A fazer com eles Então isso Querendo ou não Querendo isso ou não Ah Eu vou ter então Porcos Na minha No meu sítio E vou dar Mosca soldado Não Eu acho que você não pode fazer isso Não Você não pode fazer isso Perante a lei Tá Perante a lei não pode Porque daí existe uma fiscalização de lei Isso e aquilo Diferente da galinha Porque a galinha cisca no gramado Ela come qualquer inseto que está ali Então se você jogar um pouco de tenebre ali para ela Ela comer É indiferente Entendeu É indiferente Daí Agora você Uma indústria Tratar com inseto vivo Vai ser muito difícil fazer isso Até porque o inseto pode ir nas fezes Ele vai Tem Vai ter um monte de problemas ali Entendeu Problemas sanitários Que eles chamam Tá São bem rigorosos com esse negócio sanitário ali E Até porque a indústria ganha milhões e milhões Vende para fora Tanto o estado como o governo federal Ganham muito dinheiro com isso E eles não querem perder isso Então querendo ou não Querendo ou não Né Em parte Em parte É verdade Não pode dar Mas Se você tem um pequeno criatório Que nem o Valentim O Valentim cria altos pássaros Altas aves Não pássaros Aves Ele cria a codorna Ele cria a fazão Ele tem várias galinhas Galos Diversos lá no sítio dele E ele tem criação sim De tenebre E ele dá para os bichos E ele falou para mim Que tinha lá Acho que a fazão Se eu não me engano Estava perdendo muito Muito filhotes Muitos ovos Quando ele começou Da tenebre Não teve mais perda E eu falei com o criador De pirus também Que tinha muita perda Também dos gansos Muita perda De filhotes Morreu muito cedo Quando ele introduziu O tenebre Que eles são Criadores de tenebre gigante Eles davam Tenebre gigante Quando ele introduziu O tenebre Não teve mais mortes Eles tiveram Uma produção Melhor De produção Tanto de ganso Como de pirus E fazão Quando eles começaram A introduzir o tenebre Mas eles davam Lavam ter Não Eles davam Como petiscos E os filhotes Eles davam todo dia Para os filhotes Os filhotes Biliscavam dentro Os pintinhos Eu falei com o Valentim Um tempo atrás Ele disse que Quando dá tenebre Para os pintinhos É incrível Os pintinhos Vêm de uma maneira Inacreditável Sem doença Sem nada Eles vêm assim Muito fortes O desenvolvimento Da carcaça Das penas Das pernas Ele falou Do pescoço É incrível Eles vêm forte Forte mesmo Diferente Você pegar o tenebre Diluir em farinha E colocar Para eles comer Que daí Teria que ser Já uma parte industrial Para colocar A porcentagem certa Então quando ele é dado Como petisco O inseto É diferente De ração Entendeu? Vamos A gente tem que separar As coisas aqui Porque as vezes A gente escuta de imediato Não, o cara está Fazendo besteira Não, não está Fazendo besteira Entende? Eu estou só deixando Claro aqui Agora Agora vem me dizer Que não pode dar Tenebre vir Para passarinho Que não pode dar Para largar Não Daí eu discuto Com qualquer um Daí eu pego Até o Risham Hamsun Lá E ele fala Mesmo Ele tem lá O local Dos bichos dele Ele tem inseto Ele tem inseto Que dá para os bichos Então o zoológico O zoológico Tem um monte De anfíbio Um monte de pássaro Vai lá ver Se eles não tem Criação de tenebre Todos os zoológicos Aqui de Santa Catarina Todos os criadores De pássaros Aqui De aves ornamentais Aqui De Santa Catarina Que eu já entrei em contato Todos eles criam Tenebre Todos eles criam Lava da mosca Também Tá Todos eles Já andei investigando Assim Todos eles Tem criação de tenebre Todos eles Todos eles Tem lá E eles dão para os bichos Porque os bichos Necessitam Então Entendeu Tem que dar Tem que dar É diferente da área industrial Na área exótica Não A área exótica Precisa do alimento vivo E nós hoje Vamos falar aqui Do Instagram Olha só O que eu achei Essa semana No Instagram Aqui E Eu vou Mostrar aqui para vocês As fotos aí Que É da Cris Ela Ela é muito top Cris é muito top Ela está com 6 seguidores Aqui eu vou compartilhar Para vocês aqui Pera aí Pera aí Cris Onde é que está você? Pera aí Compartilhamento de tela Aqui Mas eu vou mostrar As fotos aqui Onde é que está ela? Ah está aqui Compartilhamento de tela Compartilhar o som O videoclipe Aqui É isso aí Aqui pessoal O Tenebrios do Bem Tenebrios do Bem Aqui 13 publicações 100 seguidores 44 seguintes Aqui Criador de Tenebrio Molito Alimentação saudável Para peixes, aves, pássaros Reptos de São Paulo Da Zona Sul Está aqui a nossa amiga Tenebrios do Bem A Cris Que iniciou Ano passado Com nós aí Na consultoria Que eu tenho a consultoria E já falei para vocês E ela Iniciou aí A sua criação E está indo muito bem Olha só Pessoal Que organização Aqui Tudo limpinho Olha só Top Isso foi Há oito semanas O Cris Está de parabéns Para o início Do trabalho De você Está top Está aí as imagens Mostrando para vocês Eu gosto muito De mostrar Já falei para vocês Esse canal Não é só meu Esse canal É de vocês E a gente Divulga Aqui sim E a gente Tem uma parceria Diferenciada Com o Ricardo Da Proceto Que o Ricardo Faz umas promoções Aqui A gente coloca No canal Então eu tenho Um maior prazer De falar aqui Sobre a Proceto Ainda mais É uma coisa Que eu vi crescer Eu vi o Ricardo Se enfiar de cabeça Ele viu Algumas coisas Até que a gente Não via E ele entrou No mercado E está aí Tem que dar parabéns Para ele É isso aí Quando o cara É bom A gente tem que Dar o parabéns Está entendendo Quando o cara É bom É visionário A gente tem que Dar parabéns O cara Foi lá Fez peneira A manual Pegou Foi lá Fez uma peneira elétrica Tá Então querendo ou não A gente tem que Dar parabéns Para o cidadão desse A gente não tem que Ficar com inveja A gente tem que dizer Não Ricardo Tu merece parabéns Porque tu foi um visionário Tu estudou Tu viu o mercado E conseguiu Foi lá Fez umas embalagens Top Mandou fazer umas embalagens Top Está aí entregando Para todo mundo Não se esqueçam A Proceto E o telefone Dela aqui Sempre falando bem Do Tenebro Para você Alimentação adequada Está fazendo altas parcerias Com a galera Entra aí E fala aí Vi no Café com Tenebro Que eu quero fazer parceria Estamos juntos aí Beleza meus queridos Até amanhã Aí no Café com Tenebro 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 Tenebro